Irmãos de menores O coro igual o capeta Foram recolhidos do Cazep de Blumenau Eu queria só saber como é que é o pai, como é que é a mãe desses dois, hein? Se são corinventes ou não, pra gente poder falar aqui, né? Porque às vezes, às vezes não são corinventes Muitos são Muitos adoram o fúlto que o filho traz Principalmente de menor Mas esse a gente não conhece Na tela Os dois irmãos já estão no Cazep em Blumenau Eles têm 15 e 16 anos de idade E foram apreendidos na tarde de ontem em Blumenau Pela polícia militar Havia contra os dois Mandado de busca e apreensão Para um deles, pelo crime de roubo O outro, por tráfico de entorpecentes Só que na hora da abordagem Um dos irmãos reagiu E armado com uma faca, acabou esfaqueando pelas costas Um policial militar Ele teve um pequeno ferimento e passa bem Os dois adolescentes foram conduzidos Aqui para a central de polícia Para os devidos procedimentos E logo em seguida Encaminhados ao Cazep Onde vão cumprir agora Medida sócio-educativa O que é que as pessoas já podem Ainda também O que é que é com a chapa? Eu acho que